Hoje eu estou aqui para te ensinar um coquetel brasileiro incrível Criado e ainda servido no bar Boca de Ouro aqui em São Paulo Esse coquetel aqui é o nosso novo clássico brasileiro e ele é a cara do Brasil Ele é simples, ele é extremamente saboroso e efetivo como a gente gosta aqui no Brasil, não é mesmo? Eu estou falando aqui do Macunaíma e eu vou te ensinar esse coquetel maravilhoso logo depois da vinheta Fala aí pessoa, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Showtime E ao balcão do Red Show Pub aqui em Santo André, São Paulo Vem comigo aqui que você vai adorar essa receita, essa receita aqui é de apaixonar qualquer um Até porque essa daqui é a minha nova favorita, pelo menos no momento Nada que eu goste mais de beber do que um bom Macunaíma muito bem preparado, bem geladinho Então vamos aprender esse coquetel aqui A gente vai utilizar aqui ó, pra fazer esse coquetel, um copo barriquinha Ou do tipo barriozinho, ou como, seja lá como você chamar aí na sua região, tá bom? É esse copo pequenininho, gordinho aqui A gente vai pegar nossa coqueteleira e colocar bastante gelo, beleza? A gente vai usar aquela regra de sempre Quanto mais gelo a gente põe, mais baixa a temperatura dentro da coqueteleira E consequentemente, menos o gelo derrete e insere água no coquetel Beleza? Bastante gelo na coqueteleira Vamos lá, com bastante gelo na coqueteleira, tudo prontinho aqui Vamos começar a adicionar os ingredientes Começando pela cachaça A gente vai utilizar aqui 45ml de uma cachaça preferencialmente envelhecida em bálsamo Como a receita original pede, tudo bem? Então, com a nossa coqueteleira preparada Vamos adicionar aqui, deixa eu virar o meu bico dosador Beleza! Vamos adicionar 45ml Beleza! Colocado Vamos pro ferner, que é o segundo ingrediente Você vai vendo as receitas originais do macunaíma dizendo ferner branca Não se preocupa muito com isso, tá? Ferner, ferner Vamos pegar aqui e adicionar 7ml Uma curiosidade interessante É que, como é exemplo aqui do ferner da Sambasili A receita do macunaíma já tá se tornando tão popular, tão incrível Que já tá aqui, ó No rótulo da garrafa de ferner Olha que doideira, né? Deixar ela aqui no lugarzinho dela E vamos pros próximos ingredientes Começando aqui pelo xarope de açúcar Onde vamos adicionar 25ml, beleza? 25ml que é pra equilibrar o sabor do cítrico Que vai entrar agora com o nosso suco de limão tai chi Vou adicionar 20ml do suco de limão tai chi A receita do coquetel tá aqui na descrição Caso você não queira ficar vendo a cada momentinho do vídeo Onde aparece a receita, beleza? Tudo certinho aqui embaixo Colocado todos os ingredientes aqui E perceba como é simples essa receita Esse drink aqui, né? Ele é incrível e ele também é bastante simples Ele leva mais ou menos a base de um sour de cachaça, certo? Onde leva três ingredientes Um ingrediente cítrico, um ingrediente doce E um ingrediente alcoólico Pra formar um coquetel da família sour E aí a gente adiciona junto nessa receita Esse toque de ferner Que é um amaro, né? Um ingrediente bitter, né? Com um perfil de sabor mais amargo, certo? Vamos pegar aqui nossa coquetelera e fechar E vamos bater esse coquetel muito bem Pra ele ficar bem gelado Trazer bastante refrescância pro nosso drink Então vamos lá Perfeito! Batemos bem ao ponto da minha mão Já tá incomodando de tão gelada Que tá essa coquetelera aqui A gente abre nossa coquetelera E com a ajuda de um strainer A gente vai adicionar o nosso macunaíma no copo Olha que maravilha, minha gente! Se por acaso você não sabe utilizar uma coquetelera de Boston Não sabe o que é um strainer Aqui no canal tem um vídeo muito legal E te ensinando sobre todos os utensílios As principais ferramentas e utensílios de bar Copos, taças, tudo pra você aprender direitinho E não passar vergonha mais em balcão nenhum Beleza? Então tá aqui o nosso macunaíma Olha que coisa linda Ele é a cara do Brasil Esse drink aqui é feito pra parecer um trabalho de brasileiro Super simples, cheio de sabor Ele não é servido com nenhuma guarnição Ele é servido simplesmente assim No máximo Com um guardanapo dobrado ao lado Esse, meus amigos Esse aqui é o macunaíma O todo poderoso coquetel brasileiro Que vem conquistando paladares aí Por tudo quanto é lugar Vamos provar? Hum Ah É ridículo O quanto esse coquetel funciona O quanto o equilíbrio de tudo aqui funciona Quando você bebe um coquetel muito bem equilibrado Você consegue sentir o sabor de todos os ingredientes Que estão ali dentro do copo E não só o ingrediente principal Não só o suco do limão A gente tá falando aqui de sentir Uma combinação de sabores E conseguir discernir quais são cada um deles Inclusive O 7mlzinho De bitterferner Que tem aqui dentro Muito legal, né? Espero que você tenha a oportunidade De fazer aí na sua casa Possa provar E possa voltar aqui nos comentários Pra me falar O que você achou desse coquetel E caso você ainda não tenha a oportunidade De prová-lo Não vai embora ainda não Deixa aqui nos comentários Quais drinks você gostaria de ver aqui no canal Que tipos de vídeos e coquetéis você gostaria de aprender aqui Pra tua vida de bartender aí E antes de ir embora Não deixa de me seguir no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Onde eu posto conteúdo sobre coquetelarias Fotos sobre drinks Minha vida pessoal Tudo lá Todo dia No mais Eu vou ficando por aqui Com o meu macunaima maravilhoso Que eu vou terminar de degustar E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau, tchau Ai, jico, cara, jico Ai, que paciência